Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo com batata doce, bolo de batata doce. O que eu vou usar para essa receita? Eu vou usar, aqui eu tenho 250 gramas de batata doce, que eu ralei, ela tá crua, eu ralei e deixei na água, mas eu vou escorrer essa água, tá? Vou escorrer essa água, espremer, para sair toda a água. Então, 250 gramas de batata doce, crua, ralada. Vou usar três ovos grandes inteiro, três ovos grandes inteiro. Aqui eu tenho 120 ml de óleo. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, 240 ml de trigo e tenho meia xícara de coco ralado, 50 gramas de coco ralado. Vou bater isso aqui agora e vou escorrer isso aqui, tá? Vou escorrer a batata doce. Bati isso aqui por dois minutos. Agora, ó, tá vendo a batata doce? Por que eu deixo na água? Porque se você ralar e não colocar na água, ela fica preta, fica escura. Então, rala e deixa na água e só escorre na hora que você já for fazer o bolo, tá? Então, ó, eu escorri toda a água e vou bater isso aqui. Ó, eu desliguei. Gente, eu ia perguntar, Bete, não vai água, não vai óleo, não vai leite? Não vai água e nem leite, é só a batata doce, tá? É que nem o bolo que eu faço de cenoura, tá bom? Aqui eu tenho o trigo. Não vou bater o trigo, porque se eu bater o trigo aqui, o bolo vai ficar fofo, vai ficar uma consistência de pudim. Entendeu? Então, eu não bato o trigo. O trigo eu misturo aqui, ó. Porque ela vai ficar uma consistência de pudim. Agora é só misturar aqui, ó. E vou colocar o coco aqui também. 50 gramas de coco, tá? Gente, olha, é muito simples, é muito rápido, facinho de fazer. E o meu forno já está pré-aquecendo a 180, tá? Já, quando eu começo a fazer o bolo, eu já pré-aqueço o forno a 180. Já deixo pré-aquecendo lá por uns 10 minutos, até eu terminar aqui. É rapidinho, gente, ó. Mexeu tudo, ó. Tirou todas as bolinhas de trigo. Tá pronto, ó. Ó que rápido. É super rápido esse bolo. Ainda falta o fermento. Vou usar uma colher de sopa de fermento, ó. Misturou, gente, tá pronto. Olha que rápido. Vou colocar uma colher de sopa. E é uma tampinha. De fermento, tá? Ó. Se estiver gostando da receita, já se inscreva no canal. Já deixe seu comentário, deixe seu joinha. Aí vocês vão perguntar, Bete, eu posso fazer esse bolo? Substituir a batata por cenoura? Pode substituir a batata por cenoura. Pode substituir a batata por mandioca também, se você quiser, por mandioca. Pode substituir por abóbora, tá? Pode substituir por mandioquinha, que é aquela batata baroa, né? Vocês podem substituir a batata doce, tá? Eu só nunca usei, gente, a batata inglesa. A batata inglesa eu nunca usei. Mas abóbora eu já usei, dá certo. A batata baroa também dá certo. Eu já fiz até com chuchu, gente. Também dá certo. Tá? Só com batata inglesa, que eu nunca fiz. Ó, a fome está untada e enfarinhada. O forno é 180, pré-aquecido. Por uns 35 a 40 minutos, até você ver que ficou dourado. Enfiou um palitinho, saiu limpo. Tá pronto. É um bolo rapidinho. E fica assim, gente, pensa numa delícia. É esse bolo de batata doce. Delicioso. No meu canal tem pão de batata doce. Tem várias receitas aí, com batata doce. Tem até pão de queijo com batata doce. Ó, pão sem glúten com batata doce, tem no canal. Agora, forno, 35 a 40 minutos. O bolo já soou, tá vendo? Olha, ficou 35 minutos no meu forno. Ficou douradinho assim, tá pronto, tá? Agora eu vou cortar pra vocês verem, gente, a delícia desse bolo. Nosso bolo de batata doce. Olha que delícia, gente, ó. Fofinho. Olha isso, ó. Fica a cor de batata doce, tá vendo, ó? A cor da batata doce. Olha esses branquinhos, é o coco. Gente, ficou assim, uma delícia. Pensa numa delícia esse bolo de batata doce. Bom, gente, então foi a nossa receita de hoje. Nosso bolo de batata doce. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Deixe seu joinha, tá? Deixe seu comentário. Vocês gostam do bolo de batata doce? Eu adoro. E foi a nossa receita de hoje. Muito obrigada. Não se esqueça do comentário e do joinha, tá bom? Muito obrigada.